Agora a Polícia Civil identificou dois suspeitos de matar um casal de idosos para roubar objetos da casa das vítimas. As vítimas foram espancadas. As câmeras de segurança auxiliaram nessa investigação. O próximo passo é encontrar os criminosos. Dá uma olhada. Depois que o vizinho das vítimas passa na caminhonete, os criminosos aparecem na imagem. Quase uma hora da madrugada. O motorista acha estranho e até dá volta no quarteirão. Mas eles já tinham entrado na residência. Depois de aproximadamente duas horas, saem andando tranquilamente pelas ruas do bairro com uma mala e vão até a Avenida Minas Gerais, onde, segundo a investigação, traficantes vendem drogas. O que a gente chega à conclusão é que eles ficaram dentro da residência com as vítimas por volta de uma hora e quarenta, duas horas ali, para realizar a subtração dos objetos e acabar matando os dois idosos. No mesmo dia, a gente descobriu que o telefone da vítima já teria tentado ser vendido em uma biqueira ali nas proximidades. Os homens que foram reconhecidos nas imagens e apontados como autores do crime são Gustavo Henrique Palinha da Rocha, de 23 anos, e Renan Anderson da Silva, de 24 anos. Eles são usuários de crack, confirmados já. Nós já o conhecemos, confirmado inclusive pelos familiares, que já buscaram diversas vezes tratamento para esses indivíduos. A residência foi invadida pela porta da sala, que foi arrombada. Mas os vizinhos só desconfiaram da situação durante a manhã. Armando Guarnier, de 78 anos, foi encontrado morto. E Maria de Lourdes da Silva, de 65, foi levada ao hospital com ferimentos graves na cabeça. Depois de três dias na UTI, não resistiu. Testemunhas ainda disseram na delegacia que Gustavo e Renan vivem nas ruas e são usuários de drogas. Para a polícia, não restam dúvidas. Eles tinham a intenção de pegar os pertences das vítimas para manter os próprios vícios. Por isso, vão responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A justiça já determinou a prisão deles e os policiais fazem buscas para encontrar os foragidos. O celular ainda não foi encontrado e a polícia tenta descobrir quais são os outros objetos levados na mala. Na semana passada, um jovem de 18 anos foi preso, suspeito de participação no crime. A gente acredita que esse indivíduo que foi preso em flagrante no dia dos fatos, ele não teria participado desse crime. Porém, a prisão dele foi fundamentada num depoimento de uma pessoa que afirma ter sido ele que pegou o telefone da vítima e tentou passar esse telefone lá na Avenida Minas Gerais. Mas isso não condiz com as imagens. A dona Lourdes, como era carinhosamente chamada pelos amigos, morava sozinha no Jardim Paulista há 50 anos. Um bairro considerado tranquilo em Apucarana. Armando se mudou de Santa Catarina para o norte do Paraná há um ano e meio para morar com a namorada na residência na Rua Humberto Contato. Diante da brutalidade, a família do casal espera que o crime não fique impune. Vamos ver, né? Cidades do interior do estado, você não vê esse tipo de violência. Só do pé na porta do bandido entrar e invadir a casa arrebentando a porta, seria uma violência sem tamanho, um trauma gigantesco para essa família. Agora você imagina essas pessoas sendo mortas assim com extrema brutalidade. Eu vou ser bem honesto para você e te perguntar. Um bandido que faz isso com um casal de idosos, ele merece o quê? Ele merece, vai lá, pega, sei lá, 100 anos de cadeia, cumpre no máximo 40. Então vamos fazer uma conta por baixo. Você vai ficar 20 anos na cadeia, porque é metade. Um bandido que faz isso, ele merece daqui a 20 anos sair? Pensa você, reflita profundamente. Daqui a 20 anos, esses bandidos, eles estarão soltos de novo. É justo isso? Eu não sou a favor da pena de morte. Não sou, porque a nossa investigação é muito falha no Brasil. Você pode matar muita gente inocente, mas da prisão perpétua, eu sou a favor. Pegou 300 anos. Uh, rapaz, se você sobreviver 300 anos, você sai. Pegou 100 anos. Se conseguir sobreviver mais 100 anos, você sai da cadeia. Tem que começar a fazer as pessoas cumprirem a pena que elas pegam. Senão, não vai mudar. Se não, não vai transformar. E olha a tranquilidade depois que matam. Parece que foram ali no caixa eletrônico pegar 50 pilas. Eles acabaram de matar um casal de idosos. Por praticamente nada. Vai explicar isso pra essa família? Vamos tentar tirar do limão uma limonada? Vamos aproveitar essa história do Sérgio Moro, que tá todo mundo comovido no nosso país e tem que estar mesmo em revoltado? E vamos mudar a lei penal do nosso país? Vamos mesmo, mas de verdade. Eu não quero ser vítima de bandido assim. E não quero que você seja também. De jeito nenhum. Tem novidades nesse caso, tá? Vamos até o norte do estado conversar com a Daniela Calçavara. Dani, os dois suspeitos já tinham sido identificados. Um deles foi preso e o segundo envolvido nesse crime foi morto. Agora, no início dessa noite de quarta-feira? Muito bom dia pra você, minha amiga. Seja bem-vinda. Esclareça pra gente. Exatamente isso, Riva. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. A polícia de Apucarana estava muito empenhada na resolução desse caso. Então, ontem, né, o delegado havia já divulgado as imagens de câmeras de segurança que ajudaram nas investigações e também as duas, as fotos, né, dos dois suspeitos. Então, o Gustavo Henrique Palinha da Rocha, de 23 anos, ele foi preso ali já do meio pro final da tarde na cidade mesmo de Apucarana. E o outro, o Renan Anderson da Silva, de 24 anos, ele era considerado foragido. Só que a partir do momento em que a polícia divulgou essas imagens, foram muitas, inúmeras ligações com denúncias ali no 190 da polícia militar. E aí, os policiais, então, em patrulhamento, receberam a informação de que o Renan, que era esse que ainda não havia sido preso, ele estava ali numa determinada região da cidade de Apucarana. Os policiais foram, então, atrás dele. Ele fugiu pra uma região de mata, descendo um curso, né, de um rio. Os policiais ficaram no encalço e aí conseguiram, então, pegar esse suspeito dentro da mata. De acordo com os policiais militares que participaram dessa ação, no momento da abordagem, ele teria sacado de uma arma e os policiais revidaram. Ele acabou sendo baleado e morreu ali no local. De acordo com o delegado, ele, o Gustavo, que foi preso, ele confessou, disse que cada um deles agrediu um dos dois idosos e que eles ficaram quase duas horas dentro da residência praticando essas agressões. E aí, no fim, quando saíram com aquela mala, eles tinham colocado ali mantimentos, comida, chocolate, algumas coisas eles consumiram e outras eles trocaram por drogas. Eles mataram o casal de idosos por chocolate, por nada, para trocar por droga, para pegar uma mala. Isso é absurdo! Isso é indignante! Bom, um deles foi para cima da polícia, você viu o resultado que deu, o outro agora vai ser preso. Olha, que país que nós estamos vivendo, que país que nós estamos vivendo. Onde é que nós vamos parar, gente? Onde é que nós vamos parar? Vamos sociedade, vamos sociedade, vamos sociedade, vamos fazer a coisa mudar, nós vamos ter que fazer a coisa mudar. Está na hora da gente pressionar mesmo, exigir segurança pública. Eu não estou falando do trabalho dos policiais, porque eles fazem, está aí, a polícia foi atrás. Eu estou falando de segurança pública como uma questão de nação, como prioridade, como de verdade devolver a paz para nós. Eu vou ser bem honesto para você aqui, numa pergunta. Você que está me vendo agora, você sai da sua casa hoje com a certeza de que você vai voltar, sem sofrer qualquer coisa com violência pública? Me responde. Acho que a resposta fala tudo, né? A resposta fala tudo.